DJ L3, pode, viga sempre, recuo Vou acordei exposto, na maior satisfação Pra fumar, na gás de quebra e dar um giro com os irmãos Meu papo meio estranho, meu sujo, que seu nome Era minha ex-namorada, fazer meu papel de homem Nós terminamos os dias, esse papo foi traição Mas eu não vou te julgar, vou querer ver sua opinião Os buato foi rolando até cair na minha família Foi meu irmão e minha prima que fizeram armadilha Eu de cabeça quente, partiu, foi pro bailão Não prestei muita atenção e quando ouvi era mentira Eu fui pra te ver, fui com meus pensamentos Acabei de perceber que foram somente momentos Eu te amo, bebê, até te dou razão Pode até me matar, mas não mudou minha opinião E eu fui pra te ver, fui com meus pensamentos Acabei de perceber que foram somente momentos Eu te amo, bebê, até te dou razão Pode até me matar, mas não mudou minha opinião DJ L3, pode, viga sempre, recuo Eu acordei exposto, na maior satisfação Pra fumar, na gás de quebra e dar um giro com os irmãos Meu papo meio estranho, meu sujo, que seu nome Era minha ex-namorada, fazer meu papel de homem Nós terminamos os dias, esse papo foi traição Mas eu não vou te julgar, vou querer ver sua opinião Os buato foi rolando até cair na minha família Foi meu irmão e minha prima que fizeram armadilha Eu de cabeça quente, partiu, foi pro bailão Não prestei muita atenção e quando ouvi era mentira Eu fui pra te ver, fui com meus pensamentos Acabei de perceber que foram somente momentos Eu te amo, bebê, até te dou razão Pode até me matar, mas não mudou minha opinião E eu fui pra te ver, fui com meus pensamentos Acabei de perceber que foram somente momentos Eu te amo, bebê, até te dou razão Pode até me matar, mas não mudou minha opinião